DCP Boladão Furo, tá preta, 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 tá tudo terceiro furo Furo, três, furo, três, furo, três, seis, seis Faz o três, que gostou faz três Faz o 3 da facção Faz o 3 da facção Vcp boladão Vcp boladão Faz o beríte, pô! Tá tudo terceiro puro Tá tudo terceiro puro Tá tudo terceiro puro Tá tudo terceiro puro 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 Faz o 3 da facção Faz o 3 da facção Faz o 3 da facção Puro 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 Puro